A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento de pasta base de cocaína na BR-251 em Montes Claros, avaliada em cerca de 7 milhões de reais. A droga estava escondida em um compartimento secreto no banco traseiro do porta-malas de um carro com placas de Sergipe. O veículo foi parado durante uma fiscalização de rotina e policiais desconfiaram do nervosismo do motorista. Nas buscas, encontraram 55 tabletes que pesaram cerca de 55,7 kg. O motorista informou que recebeu 3 mil reais para levar a pasta de cocaína de Praia Grande, em São Paulo, até Porto Real do Colégio, em Alagoas. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, vamos ver.